Olá meus amigos que acompanham a história da Cícera Mendes, dessa vez eu e a Cícera participamos do programa de jornalismo na Rio FM, comando J. Wagner, para fazermos uma campanha em prol da casa da Cícera Mendes. Peço que assista o vídeo até o final, inscreva-se no canal, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo. Sendo assim, é uma forma de ajudar a ela. Agora a gente vai para uma entrevista exclusiva. Olha, quem está aqui com a gente é a Cícera Mendes e também meu amigo Osmar, da antiga dupla Osmar e Osmaílson, ele é grande amigo nosso, hoje tem uma produtora, sempre interagindo com o público e está coordenando uma campanha maravilhosa, uma campanha solidária em prol de Cícera Mendes. A gente conhece Cícera Mendes, não é de agora, de muito tempo, uma sertaneja sofridora que realmente precisa de uma casa, de um lar para poder morar com sua família. Não é fácil, ela só tem apenas um benefício, tem filhos para criar uma condição muito difícil. A casinha dela de Taipa, realmente quem já teve a felicidade de ver esse vídeo que circula pelas redes sociais, realmente muita gente observando e vendo o sofrimento que é, mas a campanha solidária está de pé, gente. A casa dela está quase terminada, graças à solidariedade, mas ainda falta muito. A solidariedade do povo do sertão é muito grande e a gente vai conversar agora com o meu amigo Osmar. Alô, Osmar, bom dia! Olá, bom dia, Jota Vargas, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rio. É uma satisfação, um prazer estar aqui, né? Apresento aqui a história da Cícera Mendes. Eu que tive a ideia de gravar a história. Na verdade, eu passando em Monte Alegre, vi ela e eu tive vontade de conversar com ela, mas eu fiquei assim, dizendo, será que ela vai aceitar? Aí voltei de novo e falei, bom dia, ela falou, bom dia, né? Aí eu perguntei o nome dela, disse, Cícera, eu poderia gravar uma sua história? Ela falou, para quê? Não, porque você é assim, uma pessoa, né? Diferente. Aí eu disse, você mora onde? Elas moram na Boa Vista, no município da Folha. Aí ela disse, você mora numa casa de Itaipa. Pronto, quando ela falou isso, aí com certeza abriu mais um leque. Foi onde eu tive mais preocupação de realmente gravar a história. Quando eu cheguei lá, me deparei com ela, sorriso na cara, né? E significa o quê, cara? Uma pessoa de bom humor, uma pessoa que vive, né? Que realmente dá prazer da pessoa ver a Cícera. Apesar do sofrimento dela, mas ela é uma pessoa uma pessoa extremamente feliz da vida, isso é um exemplo de vida, né? Então daí eu comecei com ela, tudo, fiz o vídeo, circulou na internet, que já passa de 4 mil visualizações. E não só foi esse vídeo, eu já gravei vários vídeos, né? Acho que uns 10 ou mais. Fiz a campanha que ela estava em sonho, de realizar a casa própria, né? Porque vivem naquela situação, porque nós estamos praticamente no século 21. Sim. E ainda existir, né? Uma pessoa morando numa situação. Meu amigo Azumar, só pra gente lembrar, a nossa amiga Cícera, que está aqui com a gente, ela vai falar daqui a pouco, ela tem um problema nas pernas, uma deficiência nas pernas, o joelho dela é invertido, anda com muita dificuldade, mas assim, é bonito de ver a simplicidade, a alegria dela, e mesmo nessas condições, ela não perde o humor, a simplicidade, todo mundo gosta dela, tem a família, tem as filhas dela, então assim, é por isso que a gente vê que vale a pena a gente colaborar e ajudar com pessoas que têm, assim, esse alto astral, que apesar do sofrimento, a barra dela é super pesada, mas ela jamais perde a fé em Deus, jamais perde a alegria, a vontade de viver, e a gente agradece demais as pessoas que já estão colaborando, e conta pra gente como é que está aí a reforma da casa dela, em que situação já está a obra. Então, nós começamos a fazer o vídeo no meio de maio, aí ficou parado uns três ou quatro meses. Sim. Só que seu Luiz Pitoto já estava de olho, ele não falou nada, seu Luiz, que é um cara que está ajudando ela em todos os sentidos, sabe? Aí, ele esteve lá, começou com a Cícero, e disse que ia começar, porque também foi quando parou as chuvas, e ele deu o primeiro pontapé, e eu comecei a fazer uns vídeos, rapaz, pensa, a semana passada eu estive lá, tinha mais de 15 pedreiros, carpinteiros, ajudantes, então eu fiquei muito feliz. Um mutirão mesmo pra fazer a casa dela. Então, realmente, eu estou sinceramente feliz, e a Cícera, com certeza, né, esse ano ainda, vai passar o Natal na casinha dela. Tá vendo aí, Cícera Mendes? Bom dia, Cícera! Bom dia! Tudo bom, minha amiga? Gente, estou obrigada! Tá confiante que até dezembro a gente consegue aí essa casa já toda pronta, reformada, pra você viver com sua família? Confirante isso! Que bom! Quantas filhas você tem? Duas. Duas filhas. Inclusive, teve um que precisou de cirurgia, foi feita aquela campanha. Deu tudo certo? Graças a Deus. Filipe de ser ajudado. Graças a Deus, minha filha está feita a cirurgia. Minha filha está tão bem, graças a Deus. Que bom, filho. Graças a Deus, a solidariedade do povo do sertão. Osmar, se o pessoal quiser colaborar, quem quiser fazer alguma doação de material, até de recursos, procura quem? De que maneira? Então, a casa ainda está precisando, como eu te falei, família, sofá, quarto, cozinha, uma televisão, porque, na verdade, elas não possuem televisão, sabe? E eu queria que as pessoas de bom coração doassem, né? Porque quem faz o bem, sempre colherá o bem, né? Então, as pessoas que estiverem nos ouvindo aí, que se sensibilizar com a história da Cícera, né? Algum empresário, doem. Eu vou deixar aqui no meu contato, né? É o 79-998-64-3069. Ou então, entrar no meu Instagram, que é o Produtor Avisa, que é mais fácil, porque hoje em dia as redes sociais têm essa facilidade. Então, as pessoas entram no meu Instagram e a gente conversa. Que bom! E você falou em redes sociais, eu lembrei, gente, o quanto é bom, né? A gente usar as redes sociais, a imprensa, o rádio, para fazer o bem, né? Então, a gente sabe da importância. E hoje as pessoas dispensam algum tempo para poder estar olhando o celular, Facebook, Instagram, ouvir rádio. Então, assim, a gente aproveita esse espaço para tentar chegar a diversas pessoas para dizer, vamos ajudar quem está precisando. E a Cícera Mendes, realmente, a gente conhece a realidade, é uma pessoa realmente precisada. Isso. Então, ela merece e precisa dessa casa. Então, uma casa que, digamos assim, foi doada pela comunidade, pelo povo, né? Pela solidariedade, é uma conquista muito bacana. Isso. E as pessoas, se quiser ver a história dela, entre lá no meu canal, né? Produtor Avisa, que vai ver todos os vídeos que eu já postei, vai ver um pouco, né? Do que nós estamos realmente falando aqui. E aproveita e se inscreva no canal lá, que ajuda a gente, né? Sim, sim. Fazer essa campanha. Isso é muito gratificante. Eu só quero agradecer as pessoas. Por falar do canal Avisa, a gente agora vai falar um pouco aí dessa produtora. Me conta aí. Você tem, inclusive, ajudado a vender a imagem das nossas riquezas, né? Aqui do nosso sertão e de Porto da Folha, então. Porque você tem vários seguidores, já morou em São Paulo. Quem não lembra de Osmar e Osmaílson, né? Parente da gente, inclusive, Nato de Porto da Folha, se destacaram na música. E agora, você levando Brasil afora, até para o mundo, as imagens da nossa região. Me conta um pouco dessa produtora e o que é que você pretende mais além disso. Então, eu cantava com o meu irmão, Osmaílson, como você falou. Aí não deu certo, fui para São Paulo, passou uma temporada lá. E sempre matutando o que eu poderia fazer aqui. Porque eu não queria trabalhar de roça mais. Aí eu achei assim, pô, lá escasso. Negócio de filmagem, produções, essas coisas. E drone aqui naquela época era difícil. Então, comprei drone, comprei uma filmadora e vim para cá, né? Filmando cavalgada, corrida de argola, vaquejada. Então, as pessoas viram a minha capacidade e comecei a fazer entrevista. As minhas entrevistas são baseadas também no humor, felicidade, alegria. Isso foi um diferencial que as pessoas estão gostando muito. Por causa que eu faço uma entrevista meio cabulosa, digamos assim. Sim, sim. E as pessoas gostam, né? Na verdade, a felicidade, hoje, o humor, está acima de tudo. Então, eu estou fazendo isso aí, graças a Deus, está dando certo. E a pretensão é gravar um filme. Eu estou com um projeto de gravar um filme e contar histórias. Contar a história do nosso sertão, que é riquíssimo. Precisa mais a gente mostrar o nosso Nordeste, que são ricos em todos os sentidos. E a pretensão é essa, graças a Deus, está dando certo. Só quero agradecer também ao pessoal do Brasil e do mundo, que sempre comentam nos meus vídeos. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom, Vitor. Então, está aí, a produtora de Porto da Folha, podemos dizer assim, né? Daqui da nossa região e fazendo um trabalho magnífico, gente. Hoje, com as redes sociais, a gente tem uma televisão na palma da mão, né? Isso. Então, assim, você produzir filmes, vídeos, documentários, fazer solidariedade. Então, isso é muito bacana. E as imagens e a qualidade na qual você produz o seu material, o seu conteúdo é muito bom. Então, vai em frente, continue sempre assim, que Deus vai te abençoar. Então, é muito bom. Cícera Mendes, minha amiga, então a gente está certo, né? Vamos aqui fazer essa corrente. Se alguém quiser se manifestar no programa, ou depois procurar meu amigo Osmal, a própria. Cícera Mendes, conta pra gente o endereço dela, onde é direitinho. Então, o endereço dela é ali, fica na comunidade Boa Vista, município daqui de Porto da Folha. Sim. Ali próximo de Paulo Rodrigues, né? É. É. É um lugar meio de difícil acesso, né? Tem a pista ali, que vai pra Ponte de Açúcar, dessa ali, né? Em Paulo Rodrigues, tem uma igreja, mas, assim, pra andar... Abaixo do Saco da Serra. É. Fica na região do Saco da Serra ali ainda, né? Ou não. Serra da Marreca. Serra da Marreca, né? Na divisa ali. Entendi. Então, a região, a gente sabe, é sofrida ali. Quando o sol bate, a gente sabe que o calor é intenso, a terra fica seca logo. Mas, assim, é lá que ela mora, é lá que ela vive. Ela é feliz na região dela. E quem quiser colaborar é fácil. É só ir logo onde ela mora. É só procurar pro Cícera, todo mundo sabe. Então, o nosso amigo Osmar, que já passou os contatos aí. Qualquer quantia, qualquer objeto é bem-vindo. Com certeza, com certeza, né? E eu quero fazer uns agradecimentos aqui, né? Com certeza. Seu Luiz Pitota, um abraço. Eu aprendi a gostar dele, assim, por motivo dele ser uma pessoa extraordinária, cara. Meu amigo, seu Luiz, um abraço. Bom dia, seu Luiz. E o Teixeira Caminhões, né? Da Rio. Eu abri essas portas. E o Bebiça. Bebiça, um abraço, meu querido amigo. Bebiça show. É, e as pessoas, por conta, são muito gratificantes. E a gente agradeceu muito. E você? Vai trilhar pelo rádio? Tem vontade, não? Faz. Comunicativo, sim ou é? Eu acho que eu sei não. Eu acho que eu tenho essa capacidade, né? Então, como tem, né? O dom da palavra gosta de se relacionar com as pessoas. Então, assim, veja essa possibilidade aí. Uma opção a gente tem. É, assim, eu tenho essa índole de querer ajudar as pessoas, sabe? Eu tenho muita dor. Quando eu vejo uma pessoa que está precisada, você não sabe. Às vezes, a gente não mostra o semblante, mas o coração fica meio magoado, sabe? Eu não gosto dessas pessoas. Entendi. Perfeitamente. Tem uma participação, alguém querendo aí se manifestar através do WhatsApp. E o rapaz quer me encontrar, mas se ele não vê aí, disse, mas se ela quiser ir na televisão, ela pode me procurar, por aqui na Rua Volta, se o Maria José fez as coisas ali, por aqui, se uma borracharia, pode me empanhar, que ela manda a gente, manda a pecinha na televisão, Maravilhamos, 40, muito obrigado. Vou pra ela. Ó. Obrigado aí, viu? Obrigado aí. Com certeza nós vamos pegar seu contato aí, pra gente dar uma olhada aí. Olha, uma televisão dessa hoje deve ser uns 2 mil reais. Se realmente com 400 e 500 corrente, consertar e ficar boa, nossa, já ajuda bastante, né? Graças a Deus. Vale a pena. Vale a pena. Pessoal tá ouvindo a gente, a gente agradece demais aí a solidariedade, né? Quem quiser fazer o mesmo, a nossa amiga fez, é só entrar em contato aqui com o Osmar. Quem quiser passar um Pix também, é possível? Bom, é... Eu pedi o seu Pix também, né? A gente só tá na era digital, hoje é muito fácil, as pessoas acabam colaborando bastante, então é bom a gente passar esse contato. Pronto, pronto. Ela passa todas as informações, ela tá vendo ali, que bom, que alegria. Só pra finalizar, meu amigo Osmar, a gente sabe que o ramo da música, Osmar e Osmaius deixou muita saudade, mas assim, a gente vê hoje Osmaius também, já tá sobrevivendo do comércio, empreendendo e tal. A música, pra vocês, parou de vez ou de vez em quando bate aquela saudade e as cantorias ainda acontecem? Rapaz, com certeza, né? Bate a saudade, e outra. E sempre quando a gente conta, assim, amigos que cantam, vamos cantar um, canto, a gente canta uma hora. Porque, na realidade, a música é um vício, né? E tem aquilo, quem aprende, você que roda a bicicleta, você nunca vai aprender. Desaprender, né? Então, a gente sabe, né? Eu tenho um projeto aí, de gravar umas músicas aí, um colega meu, umas modão. Se as pessoas realmente gostarem, a gente vai partir, né? Entendi, entendi. Então, a música ainda tá no sangue, não me afastei dela, né, Osmar? Que bom, que maravilha, que bom ver essa música maravilhosa. Então, se quiser acrescentar mais algo, fica à vontade, um espaço é de vocês. Só agradecer também a Elielson, a Elielson, que é um cara extraordinário, um cara que tem um bom coração, que também visa esse lado de ajudar as pessoas. Elielson, você é do nosso, viu? Gente boa, meu vizinho aí, Elielson, quer falar também, Elielson? Dá uma palavrinha aqui com a gente, rapaz, o que é que tem? Aí, a gente boa, Elielson, um abraço pra ele, também tá empenhado nessa campanha. É, então, agradecer a todo mundo, né, Jota? É, você que abriu as portas da rádio aqui, da Rio. Agradecer mais uma vez a Teixeira e Caminhões, que é grande meu amigo, particular, sempre a gente conversa pelo WhatsApp. Então, agradecer também a apresentação aqui. Tenho uma dificuldade, né, imensa de sair da casa dela, porque não é fácil. E todo mundo, sabe? Ó, já teve, quem sabe, né, com tantas visualizações, já pensou, né, a grande mídia de São Paulo, lá, um programa daqueles, acabar descobrindo. O Luciano Huck, ou qualquer outro, um ratinho, sei lá, vendo aquela história bem contada que o senhor fez, e vai que cai nas graças de um grande empresário, e a vida da Cícero Amentes poderia mudar totalmente, né? Aproveitando o gancho, ela é fã de Amado Batista. Ó, quem sabe um dia... Sim. Eu já soube que a produção já ouviu, já viu esse vídeo, né? Quem sabe se um dia ele aparecer aqui pro Nordeste, ela não vai assistir... De camarote, né? É possível, é possível, sim. É, quem sabe, né? Então, que bom, valeu, sinceramente. Então, é sonhar, sonhar, com certeza um dia ele vai ser realizado, é não perder a fé jamais. Meu amigo, muito obrigado a todos vocês. A Rio FM tem um prazer imenso de ajudar as pessoas. O nosso diretor-presidente sempre diz aqui pra gente, olha, chegou alguém pra fazer campanha, pode autorizar. A gente quer ver a Rio FM sempre assim, levando entretenimento, alegria e informação, mas também fazendo muita solidariedade, ajudando a quem precisa. Então, a Cícero Amentes vai conseguir ter o seu lar, a sua casa segura, protegida de concreto. Pode vir chuva que não faz medo não, né, minha linda? É, com certeza. Graças a Deus, que bom. Manda um abraço também pra Torinha do Queijo, certamente. Olha, você tá o tal do seu filho lá em Graça Carcosa. Torinha do Queijo, um abraço. Operativo. Certo, que bom. São muitos amigos aí espalhados. Então, só agradecer mesmo, as pessoas que quiserem ajudar, tá em tempo ainda, tá? E aí, vou estar aqui mais uma vez comigo. É o 998643069, tá? E pelas redes sociais, se a gente quiser acompanhar a evolução lá da obra, da campanha, em prol da construção da casa dela, a gente pode ver isso aí no seu canal, né? No canal, né? Produtora Visa. Produtora Visa. A imagem vai ter todas as informações sobre ela. Perfeito, meu irmão. Obrigadão mesmo, viu, Osmar? Felicidade pra você e pra todos. Estamos à disposição sempre. Ok. Música Legenda por Sônia Ruberti